Olá pessoal, meu nome é Jardel, sou atuário formado pela PUC-SP. Vou registrar aqui meu depoimento sobre o curso de Ciências Atuariais na PUC, no qual eu tenho muito orgulho. Então, eu me formei aí no ano de 2013, durante o curso eu tive todo o apoio dos professores, do corpo docente, sempre muito solícitos, todos eles foram muito receptivos comigo. Eu tive aí matérias de estatística, matemática, matemática atorial, as quais ajudaram na minha formação e foram essenciais para o desempenho da minha profissão hoje. A maioria dos meus colegas e meus colegas conseguimos obter trabalhos logo nos primeiros anos do curso. O fato de a PUC estar na região de Perdizes, próxima Paulista, próxima Metrô, facilitou muito o meu dia a dia entre trabalho e faculdade. O fato de a universidade não ter tido nenhuma greve, nenhuma interrupção durante a minha formação também me auxiliou bastante. A PUC também, por ter uma característica na formação plural, uma formação muito holística, onde você tem contato com várias outras carreiras. Eu, por exemplo, tive trabalhos que eu fiz de iniciação científica que eu apresentei junto com o pessoal de medicina, com o pessoal de odonto, com o pessoal de várias áreas, com o pessoal de economia. Então, eu tive um relacionamento com meus colegas de outros cursos, foi muito importante na minha formação para ampliar a minha visão sobre o mundo e tudo mais. E o curso da PUC é o curso mais tradicional dentro do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o primeiro curso do Estado. No Brasil foi o segundo curso de atuária. Então, eu espero que esse pequeno vídeo aqui tenha ajudado vocês. Um forte abraço e até mais!